4, 5, 6, 7, virou! 1, 2, 3, 4, é 1, é 2, é 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, vai! 1, 2, 3, 4 Boa, besta! Virou! É 1, é 2, é 3 1, 2, 3, 4, tirou! 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, é 1, é 2, é 3 1, 2, 3, 4, é 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 3, 4, Se inscreva no canal. 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 E aí